Os centros de referência em direitos humanos presentes em 18 estados brasileiros oferecem à população de baixa renda diversos serviços gratuitos, como documentação e atendimento jurídico, social e psicológico. E para discutir os avanços e desafios do setor, até a próxima sexta-feira, representantes do governo e dos 38 centros do país estão reunidos em Brasília. Amanda mora há 15 anos em uma área ocupada em São Paulo que divide com outras nove famílias. Ela conta que recentemente um homem procurou o grupo dizendo que era dono da área e ameaçou os moradores com uma ordem de despejo. Foi aí que ela resolveu procurar o Centro de Referência em Direitos Humanos de São Paulo para conseguir apoio jurídico. Eu achei sim importante ter isso para poder apoiar a gente, pessoas que não tem condições de estar pagando um advogado específico na área de despejo. Além de a gente fazer a defesa do acesso à justiça como uma política pública, que é importante que as pessoas tenham a defesa garantida, é também da gente poder discutir a questão de participação dos moradores em todos esses processos. Além da assistência jurídica, o Centro também presta apoio às famílias. Temos uma multidisciplinaridade, já que temos também o trabalho e o apoio também de psicólogos, de uma psicóloga, no caso aqui do nosso centro, como também de uma assistência social que tem dado um apoio maior também às comunidades. Ao todo, são 38 centros de referência em direitos humanos espalhados por 18 estados brasileiros. No ano passado, esses centros de referência realizaram quase 92 mil atendimentos, mais do que o dobro registrado em 2012. Neste encontro em Brasília, representantes de todo o país trocam experiências e apontam desafios, como a ampliação e a diversificação dos centros. A Secretaria de Direitos Humanos defende que os centros precisam atender várias áreas ao mesmo tempo. Outro desafio é transformar a iniciativa em política pública permanente. O nosso objetivo com isto é ir consolidando de tal forma que nós possamos ter os centros de referência em direitos humanos equivalente a hoje o que nós temos dos centros de referência de assistência social, que a gente tenha como rede mesmo, instalada e executando em todo o território nacional a política de direitos humanos do governo federal. Em parceria, obviamente, como sempre é feito com os estados e os municípios. Obrigado.